Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta com mais um Britânia Tá aí, ó, Megaturbo 406C, 126 watts, correto? Já chegou faltando esse botãozinho aqui, ó Botão liga e desliga, tá só o pino aqui da chave, esse não é tal problema grave, né? O problema grave é esse aqui, ó, ele chegou bem sujinho, mas ele não roda, vamos lá, gente Vou acabar tomando aqui, ó, ó, rodando aí, ó, e o dono lá usava aqui, ó, na faixa mais alta, ó, ó a zoada Ó a zoada, não roda não, só morgando, ó, tá travado, por que que trava assim? O ventilador trava é quando tem problema de bucha, começa a roer a bucha, roer a bucha, roer a bucha Faz tempo isso também, ó, aqui, ó, tá descascado, ó, olha como é que tá aí, descascado vai feio, ó, ó O efeito não tem a capação não, viu? Aqui eu vou cortar isso aqui e emendar pra ficar bonitinho e isolado, isolado O problema aqui é bucha, eixo gasto, vamos para o procedimento Aqui é muito fácil, você vai tocar a bucha, vamos tirar tudo, viu? Vamos tirar só isso e aquilo, não, tirar tudo Com cuidado, não vai tirar agoniada aí Muito bem Aqui agora vamos tirar todos os parafusos aqui, gente Pra mais poder trabalhar na desmontagem dele geral Uma aranha subindo aqui no meu braço aqui, gente, uma aranha Ele é o ventilador, uma aranha Vou ter que comer essa aranha agora Nossa Tem mais um parafuso aqui Mais um parafuso Puxar aqui o fio, ó, pra esticar Pronto, tiramos Ó, pra você ver como é o arbusto não presta Veja só Ó, como é que tá essa massa aí, ó Olha, a massa vem aí, ó Rueu tudo Agora eu tenho um procedimento que eu faço Sempre eu faço no ventilador Ele não roi todo, ele só roi na base da bucha Aqui ficou Essa partezinha aqui boa Você tá vendo aqui? Isso aqui eu vou bater o eixo pra dentro Vou botar a bucha 9 e o eixo vai rodar A bucha vai rodar nessa parte O eixo vai rodar O eixo vai pegar A bucha vai pegar nessa parte aqui Essa partezinha aqui boa Aí o eixo vai rodar E a bucha vai trabalhar nessa parte aqui Dá pra rodar outro tempo, viu? Agora eu vou tirar outra parte de baixo E aqui por dentro Vamos ver aqui dentro Ó como é que tá aqui a cebozeira Ó lá a cebozeira lá Ó como é que tá aqui, gente Ele é minha mão todinha aqui Não posso nem pegar aqui na câmera agora Ó minha mão como é que tá aí Do lado da poeira Vou meter uma chave aqui, ó Aqui nunca foi tirar a bucha Primeira vez, ó Acho que foi Ó, tirei Agora por lá eu vou bater Vou rodar só uma rodadinha aqui na bucha Pra ela rodar pra um lado e eu vou bater Ó, rodei ela pra um lado Peguei aqui a parte da bucha Agora aqui, ó Saiu Aqui, ó Tá a bucha Agora vamos botar as buchas, né? As buchas novas que tem aqui, ó Já as buchas novas aqui Britânia, hein? Olha o pai de bucha aqui Britânia, viu? Isso aqui eu vou desamassar, viu? Desamassar Essa aranha aqui, essa presilha Aqui, ó Deixa ser um pouco meio em falso Pronto, desamassou Pronto Vou colocar uma chave meia de ferro aqui, ó Vou colocar aqui Apertando Olha Pronto Oi Muito bem Agora eu vou Colocar essa parte de cima aqui também Que é pra Dar uma reforça aqui na bucha Agora é só colocar o óleo aqui, ó Beleza? Já botei naquele lá Agora eu vou Tirar a bucha desse aqui, ó Colocar também Vamos lá Vamos pra frente Puxa velho Olha o bagaço Só com a mão É difícil tirar Pronto, tirei aqui Amassar também Colocar a bucha nova logo Pronto Já amassar a aranha Pronto, já amassado Bom jeito Só o brinco Só o brinco Só o brinco Só o brinco aqui Só botar Lubrificar, centralizar E coi pro abraço Coloco logo o óleo nova Sobrar o enxugo Também lá Pronto Agora vamos O eixo aqui Como faz agora Você está agasta aqui um pouco Vou bater o eixo pra dentro E vai esconder esse ralado Dentro dessa parte da bola Que é o rotor E essa parte aqui Que já está arranhado Vai sair pra fora Uma parte de boca Que está dentro do rotor também Beleza? Vamos lá Vamos bater aqui Coloca aqui uma bucha Pra fazer cálculo Onde é que quer ficar Correto? Eu vou bater agora Pronto O eficiente Olha aí Vai pegar a parte boa Fica só a joia Vai pegar essa parte ruim Vai um pouquinho Vai pegar a parte bem boa Quando eu tiver a quadra Pronto Eu vou bater mais um pouquinho Ficar mais bem em cima Centralizado E pronto E coi pro abraço E aqui na frente Você pode olhar Que já saiu pra fora Salto minha parte boa também Pra fora Olha como está aí Então é isso aí Vamos montar Muito bem A gente vai começar A montar Depois que você Coloca o eixo no lugar Aqui concentra Coloca o eixo pra frente Se ficar algum espaço Para frente Ou para trás Você tem que alinhar isso Se faltar alguma Separadorzinha Alguma comparacita Ficar uma folga ou não Se tiver folga Você vai botar alguma coisa Pra tirar folga Se não tiver folga Você vai tirar alguma Prisida daquelas Só isso Ficou só o queijo aqui Agora só apertar os parafusos Pra isso aqui eu tenho A minha mesa tem um local aqui Preparado pra isso Olha aqui Pronto Coloca os parafusos Todos os quatro aqui Ventilador trabalha gente Tem que ter com dois parafusos só Eu já montei ventilador Só com um parafuso Só com um Entender Eles que vem tão empenados Tão empenado Se você apertar todos os quatro Não vai rodar não Trava Já coloquei só um parafuso Caça um jeitinho E a roda Fica normal Agora o ideal É colocar os quatro E ver o que está acontecendo Se caso Ele chegou só com dois parafusos Fica atento com isso Não vai colocar os quatro Não vai dar nada Porque alguém já bateu cabeça com ele E tem algum empenho De alguma coisa Ou é o eixo empenado Bola Agora ventilador com o eixo empenado É o fim da varela Acaba com as buchas fácil E o próprio eixo também Gasta fácil Eixo empenado Testa ele agora O fio está curto Vou aumentar o fio mais Aqui um pouquinho Aumentar o fio um pouco mais Está muito curto o fio Não está dando para alcançar O capastro lá Está aqui Vamos testar Vamos rolar esse aqui Esse é rolar esse aqui Vamos ver Vamos testar Olha aí Está rodando Deu certo Agora vamos montar O aparelho A tela eu estou lavando A tela Lavei aqui a tela Limpeza Só montar aqui a tela Dois parafusos Apenas Isso é bem simples De montar O que nós tiramos Vamos ter que botar de volta Também Botamos Colocar logo A hélice logo No lugar também Pronto Tem que colocar também Esse rapaz Da avô Nesse aqui Tem que colocar também Apertou Pronto Colocar também A parte da frente também Deixar ela travada Pronto Pronto Agora vamos Vamos testar Vamos Vamos lá tomar E vamos ver o que acontece Ele rodou aquela senha Essa Agora com essa Vamos ver aqui Olha aí Olha aí gente Isso é Britânia Britânia Turbo Quarenta Tá girando lá Se mexendo Aí Só botar o copo Pronto Botar o copo É muito fácil Botar o copo Puxa primeiro aqui Travador Coloca aqui A linha lá Certinho Certificou Que tá tudo certinho Aqui também Alinhou lá Alinhou aqui Do lado de outro É fezinho Pronto Salvei Obrigado Cerado Girando agora Beleza Se inscreva aí Gente Deu joinha Pro seu amigo Vem aí Estamos juntos Correto Tchau Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL